Foi uma operação surpresa em Jaguaré, norte do Espírito Santo. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, recolheu diversos documentos oriundos de uma grande investigação feita na Prefeitura da cidade e no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. Por meio de interceptações telefônicas, foram levantados diversos indícios de condutas irregulares em contratação de empresas que atuavam no município, entre outras irregularidades. A todo momento, funcionários, inclusive pessoas ligadas diretamente à Prefeitura de Jaguaré, foram trazidas aqui para o Ministério Público, como nós estamos mostrando agora. O grande detalhe é que ainda há outros mandados a serem cumpridos. São pelo menos 29 mandados de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, há suspeita de irregularidades, tanto nas contratações de servidores, como também em licitações feitas pelo município. O nome da operação é Arremate e a investigação está acontecendo desde junho do ano passado. Dez promotores de justiça, servidores do Ministério Público e 36 policiais militares do Núcleo de Inteligência participaram das investigações. Entre os conduzidos para prestar depoimento estavam Ailton Júnior Rangel, que prestava serviço no município de Jaguaré. Também o secretário de obras da cidade, Rivelino Feitani, irmão do prefeito Rogério Feitani, que também foi alvo de condução coercitiva. Além de Carlos Barbosa Júnior, empresário prestador de serviços. Ao longo desta terça-feira, a movimentação no Ministério Público de Linhares foi grande, de advogados que estavam ali para acompanhar os depoimentos dos clientes.